Vai, vai, tchau verão, vai, vai, é o fim da estação, daí que fica bom porque tem promoção, tem promoção de arraçar na Beliótica, Nike Solar de 460 por apenas 10 de 32 reais, Valentino por 10 de 58 reais, não dá pra perder, vai, vai, não, não acabou não, tem Cavaleira por 10 de 25 reais, e tem muito mais na... Beliótica